Vai, 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 vai pegando a visão, vai, 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 vai pegando a visão, vai, 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 caralho Vai, 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 vai As novinha aqui do Marconi senta certo a compressão As novinha da 17 senta certo a compressão E pina a bunda pois vai logo, só pra tomar sarratão E vira a bunda pois maior, só pé torna sarradão Sarra, sarra, sarradão Olhando pra minha cara batendo a bunda no chão Sarra, sarra, sarradão Olhando pra minha cara batendo a bunda no chão O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta a buceta na pista 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 Ah porra, falar que o DJ Queiroz é foda né Aí a putaria come mesmo Vai, vai Vai, vai Vai, vai As novinha aqui da Marconi senta, senta com pressão As novinha da 17 senta, senta com pressão E vira a bunda pois maloca, só pé tomar sarradão E vira a bunda pois maloca, só pé tomar sarradão Sarra, sarra, sarradão Sarra, sarra, sarradão Sarra, sarra, sarradão Olhando pra minha cara batendo a bunda no chão Olhando pra minha cara batendo a bunda no chão Olhando pra minha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta a buceta na pista 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 A CIDADE NO BRASIL